Marcela, muito obrigada por ter aceitado o convite. Quando eu convidei a Marcela, eu digo Ai meu Deus, será que ela vai aceitar? Ela aceitou e eu fiquei super feliz, muito honrada, certo? Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano e a minha missão é ver todo mundo trabalhando, todo mundo feliz aí. Vamos começando já aqui com uma pergunta, né? Por que é tão importante uma realização profissional, um percurso profissional na emancipação feminina? O que é que tem a ver o trabalho com a força da mulher? E por que? Você que é psicóloga, que é especialista no mercado de trabalho, o que você diria? Emancipação feminina e a força do trabalho? Tem tudo a ver. Uma das pesquisas que eu fiz, eu peguei dois grupos de mulheres, é impressionante o impacto, que o trabalho tem no grupo de mulheres que trabalhavam. Então, os dois grupos vieram aqui pra Itália por amor, um grupo de mulheres não trabalhava e o outro grupo trabalhava. Então, as mulheres que trabalhavam, elas têm a própria independência econômica, elas vão criar as próprias redes sociais delas, as amizades e o trabalho também, a gente tem uma identidade profissional. Eu, geralmente, quando me apresento, me apresento, me chamo a Selma, principalmente nas redes sociais e digo aquilo que eu faço. Então, geralmente, as pessoas falam, ah, o que é que você faz? Então, as pessoas querem saber de você. Então, o trabalho faz parte da identidade. E, geralmente, as mulheres que vêm pra Itália ou se mudam, né, de país, ficam muito, muito dependentes do marido. Então, porque depende do marido economicamente, depende do marido a nível afetivo, a nível de relações sociais. Então, o que acontece? Cria uma dependência muito grande no marido. Isso acaba com um impacto muito grande. Então, a emancipação feminina tem tudo a ver, sem dúvida nenhuma, com o poder trabalhar, né? Então, assim, o trabalho, como eu sempre falo, é muito mais do que é salário. Queria que tu falasse um pouquinho dessa importância do voluntariado pra ajudar as mulheres que querem, tanto no fator de se integrar socialmente, como depois no fator do currículo mesmo, se eu sei que... Ok. Eu vou dizer duas coisas. A primeira coisa é que a atividade de voluntariado aqui na Itália é muito, é bem vista, vamos dizer assim, com relação aos selecionadores e recrutadores. Então, assim, é muito importante você fazer atividade de voluntariado. Mas eu vou dizer uma coisa. Fazer atividade de voluntariado significa dizer fazer para um mente, sem, como é que eu posso dizer, sem fins lucrativos. Ok. Muitas vezes eu vejo que as pessoas, quando vêm pra cá, ficam inseguras e querem oferecer trabalho gratuito. Trabalho gratuito eu não aconselho. A gente precisa se valorizar e a gente não tem que trabalhar gratuitamente para ninguém. Por nenhum motivo. Então, não existe aquela coisa, vou mostrar o meu trabalho e depois a pessoa me assume. Não. Tudo aquilo, aquilo que eu sempre falo, né? Você não está começando do zero aqui, né? Você está começando da onde você parou. Então, a gente não oferece trabalho gratuito, mas uma outra coisa é você fazer voluntariado. Então, isso eu queria separar um pouco. Então, fazer voluntariado significa dizer participar, né? De uma causa, né? Que participar de um mente. E daí, sim, sem dúvida nenhuma, isso é um plus. É uma coisa muito positiva. Os italianos admiram muito as pessoas que são ativas socialmente. Então, eu acredito que seja muito positivo. Seja para o currículo, seja para aquilo que você falou que foi a tua experiência, né? Para trocar experiência, conhecer pessoas, aprender a falar italiano, entender a cultura italiana. Então, aquilo que eu sempre aconselho para os meus alunos e clientes é hashtag saiam de casa. Mesmo com a mascaria. Uma mulher que, tipo, ela veio por amor ou ela veio por tantos outros motivos. Antes de sair do Brasil, o que ela pode fazer para ela não chegar aqui e se encontrar numa situação e dizer Oh, meu Deus, e agora? E agora, José? O que é que eu faço? Quais seriam os passos que ela teria que tomar antes lá no Brasil ainda? Alguns. Então, quando a gente decide mudar de país, aquilo que eu sempre falo é Mudar de país não é como mudar de roupa. Então, a primeira coisa é com relação ao objetivo. Se a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente vai conseguir se planejar. Então, qual é o objetivo? Por que eu estou indo para a Itália? O que é que eu quero fazer? Então, assim, definir o objetivo profissional é muito importante. Então, assim, eu quero ir para a Itália e quero trabalhar como, por exemplo, tradutora. Eu quero trabalhar. Então, você vai depender daquilo que você quer fazer. Por quê? Você vai precisar de um tipo de preparação. Que é a preparação documental. Os documentos, né? Histórico, escolar, etc. Você vai preparar os teus documentos para poder... Depende se é uma profissão reconhecida ou não. Mas você vai precisar preparar os teus documentos. Como também vai precisar estudar o italiano. Então, dependendo daquilo que você quer fazer, o teu nível de italiano vai ser diferente. A coisa principal é por que eu estou indo na Itália a preparar os documentos, aprender italiano. E, principalmente, começar a entender como é a vida aqui na Itália. Porque, muitas vezes, uma coisa é aquilo que eu acho que é e outra coisa é aquilo que é. Então, inclusive, ver o dia a dia, entrar em contato com pessoas que estão aqui. E tem um monte de coisa que você já pode fazer já no Brasil. Inclusive, se você quer trabalhar aqui na Itália, você já tem que começar a se preparar no Brasil. Então, tem um monte de coisa que você consegue fazer. Que, inclusive, eu vejo que os meus clientes, né? Alunos, etc. Que se preparam no Brasil antes de vir, chegam aqui muito... Chegam prontos, né? Então, tem realmente uma série de coisas que você tem que fazer. Eu, inclusive, escrevi um blog sobre isso. Que se chama Viver e Trabalhar na Itália, 13 Erros que você não pode cometer. Porque eu sei que a gente tem outras perguntas. Então, quem está planejando para vir para a Itália, eu aconselho ler esse e-book. Clica no link. Escolhe a opção e-book, no nome que eu falei. Daí você consegue baixar e ler. E ali temos o passo a passo para você conseguir planejar e vir aqui para a Itália com mais segurança. Você indicaria enviar currículo ainda no Brasil? Deixar já currículo em algumas empresas online ou não? Tipo, é melhor você chegar primeiro na Itália e depois você começar a enviar o seu currículo? Ou seria um passo que seria, talvez, um pouco desnecessário fazer antes? Então, aquilo que eu aconselho é, porque tem várias fases realmente. Aquilo que eu aconselho é a pessoa se preparar. Tipo, entender o mercado de trabalho italiano. Escolher o objetivo profissional. Fazer o currículo. Fazer o link. Se preparar para a entrevista de emprego. Quando a pessoa chega seis meses para poder se transferir na Itália, acho que a pessoa pode já começar a enviar currículo. Ver o feedback das pessoas. Começar a fazer entrevista de emprego. Começar a aquecer isso. Então, se você vai vir na Itália daqui a dois anos, não tem sentido. Mas se você já vai vir em um período menor de seis meses, não tem problema nenhum. Você começar a enviar currículo. Já pode começar. Ah, ok. Perfeito. Ótimo, ótimo. Marcela, fala só um pouquinho para a gente. Como surgiu o teu curso de Tercativa de Lavoro? Surgiu no período que você estava na universidade. E você viu essa grande necessidade de falar para os brasileiros os caminhos, digamos assim, a ser percorridos. Um dia você acordou e disse, hoje o meu projeto é esse. Ajudar os meus conacionais a encontrar essa estrada que de repente eu percorri com mais dificuldade. Ou não, foi uma ideia que você... Como você amadureceu essa ideia de ajudar os brasileiros? São muito mais brasileiras ou brasileiros? Tem muita diferença entre a mulher que procura emprego na Itália, o homem, quem é que tem mais dificuldade, né? A questão de gênero aqui em relação a encontrar o trabalho. Ok, então vamos lá. Como nasceu, aqui foi a primeira pergunta, como nasceu o curso Tercativa de Lavoro? Então, tudo começou comigo, né? Eu escutei aquela famosa frase, você não vai trabalhar com psicóloga na Itália. Eu falei, quem é você para dizer? Aí eu comecei a... Tipo assim, obviamente a gente fica mal, tem um monte de coisa que a gente fica, né? Mas eu comecei a me perguntar, como eu faço para? Não é possível que não tenha uma empresa que não queira me contratar. Tipo assim, pelo amor de Deus. Então eu comecei na universidade estudar isso. Então esse foi o tema da minha tese. Eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Com o resultado da minha tese, eu criei um curso que se chama Tercativa de Lavoro. Ok. Então assim, tudo nasceu de uma pesquisa científica. Obviamente eu não podia guardar essas informações para mim. Eu apresentei esse projeto com a multinacional e a gente começou a fazer cursos de Tercativa de Lavoro desde 2015. Muito bom. Então o curso, ele sempre foi aberto para todo mundo. Então uma coisa que, por mais que esse canal aqui que eu tenho, né? O Marcela Oliveira PT, ele é em português, mas eu também tenho um outro que é em italiano e em inglês. Porque eu não gosto de fazer, vamos dizer assim, clubinho, né? Então assim, eu sempre acho que integração é para todos. Então, uma coisa é o meu curso, tipo, em português, mas todos os meus cursos, eles sempre foram presenciais em italiano e eles sempre foram abertos para todo mundo, inclusive para os italianos, porque eu acho que é essa troca que nos faz crescer. Então, conforme foi crescendo, eu entendi que separar as línguas é importante, porque eu explicar, se eu falar aqui em italiano, possivelmente eu vou cortar um grande grupo de brasileiros, né? Que ainda não são fluentes. Então eu decidi separar as línguas nesse sentido com relação aos canais de comunicação. Mas eu trabalho com indianos, brasileiros, americanos, tipo, argentinos, tipo, o mundo. No caso, é mais difícil, sinceramente, para a mulher ou para o homem encontrar trabalho, né? No seu percurso. O que você percebe? Quem tem mais dificuldade de encontrar trabalho? A mulher ou o homem? E por quê? Ok. Vai ter mais dificuldade em encontrar trabalho quem tiver menos preparado e quem tiver menos informação. É claro que o mercado de trabalho italiano, ele acaba privilegiando homens por quê? As mulheres são mais penalizadas com relação a ter filhos, né? A questão do filho, principalmente as mulheres estrangeiras que talvez não tenham um suporte, tipo sogra, tipo mãe, tipo tia. Então, assim, quanto menos suporte você tem. Tem discriminação para mulheres estrangeiros na Itália? Tem, mas esse é um obstáculo que a gente consegue superar sim. Eu acho um preconceito quase que não é nem velado dizer a mulher vai ter menos oportunidade nesse período de pandemia porque a gente sabe que ela que vai ter que ficar em casa com as crianças. É um preconceito, não é, Marcela? Então, mais do que um preconceito, é um fato. E eu não vejo como... Tipo assim, é uma coisa absurda. Não estou dizendo que é correto, não, tá? É uma coisa absurda, mas mais do que preconceito, é como a organização familiar é feita. Porque, assim, se dentro da tua casa quem é responsável pelos teus filhos é a mulher, então, obviamente, que a mulher vai ser penalizada. Então, isso vai depender um pouco da organização familiar que você tem. Então, assim, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, o conceito que os italianos têm com relação à família é as mulheres, elas são o centro da casa. E os homens é o centro do trabalho. Digo assim, o empregador, o patrão, ele sabe que a organização é assim, então ele já penaliza a mulher? É isso que eu estou querendo dizer? Então, eu queria dizer que essa é uma coisa mais da organização familiar. E digo, ó, tu vai ter reflexos, vamos dizer assim, dentro do mercado de trabalho italiano. Então, assim, eles perguntam se você tem a intenção de ter filhos, eles perguntam se você tem filhos, como é que você organiza os teus filhos, porque, obviamente, se você é uma mulher que tem cinco filhos e cada semana um filho fica doente, você não vai conseguir trabalhar. Ah, mas o problema disso é a falta de suporte social e família. Ah, ok. É uma cadeia, praticamente, assim, né? A cadeia acaba virando uma consequência no mercado de trabalho italiano. Então, o que acontece? As mulheres aqui na Itália, eu sempre digo, geralmente elas costumam fazer um pouco tudo. Então, a gente vai ver mulher motorista, a gente vai ver mulher, tipo, em lugares que muitas vezes a gente acha que são lugares somente posições, né? Que são cargos somente para homens. Mas tem um dado também relevante, é a diferença salarial entre homens e mulheres. Aqui na Itália existe. Mas existe muito essa coisa aqui da Itália de empregos para uma determinada faixa de idade, né? Porque existe o incentivo do governo para empregar as pessoas de até 24 anos, eu não sei, não lembro, né? Jovens. E aí, quando você tem 30 anos e você deixa o currículo, né? Você diz, poxa, não vão me chamar, né? O que que tu acha disso? Que realmente, existe realmente esse incentivo para empregar uma certa faixa etária, né? De mulheres ou de homens. E a outra faixa etária que fica excluída entraria naquele, digamos, naquele sistema que você falou, não me importa a idade, a minha cor, o meu sexo, né? No caso aqui, o gênero. Eu vou conseguir um emprego independente de eu ter chegado na Itália com 40 anos? Porque eu vou superar as outras barreiras? Seria assim? Aí a gente vai ter que conversar uns 10 minutos sobre isso para poder explicar bem. Então, se eu sou uma figura que a gente chama aqui sênior, se eu sou uma pessoa que tem experiência, eu não posso concorrer para vagas sem experiência. Porque eles não vão me pegar. Então, assim, muitos desses problemas é a falta de coerência. Então, ter incentivos para jovem, sim, mas não são todos os trabalhos. Até porque se eu estou precisando de uma pessoa com experiência, eu não vou pegar um jovem que não tem experiência. Então, geralmente, o jovem que não tem experiência, que entra nesse incentivo, é somente uma categoria de trabalhos. Sim, claro. Então, assim, a gente precisa entender também como funciona a cultura italiana do trabalho. Então, geralmente, os italianos com uma média de 27 anos, somente 50% deles trabalham mais de 12 horas por semana. No Brasil, alguém com 30 anos provavelmente já vai ter casado com filhos. Então, assim, a gente vê que tem uma diferença muito grande. Realidade, né? Entende. Essas diferenças culturais do trabalho é muito mais... É provável que, eu vou dizer que na Itália não tem trabalho, não tem trabalho porque eu estou procurando no lugar errado. Ou então, eu não estou procurando na área certa e na área coerente com o meu trabalho. Então, eu nem estou falando de vibe positiva, vamos lá, a gente consegue, blá, blá, blá. Mas eu estou falando realmente de estratégia. Então, assim, tem a coisa do... Vamos parar de dar desculpas, né? Tipo assim, ah, o problema é o governo, o problema é que o mercado de trabalho é centrado no homem em si. E daí? Então, daí a gente vai ficar de mão e cruzar. E aí nós somos mulheres, a gente não... É uma estratégia. A gente vai pensar, ok, o que competências eu tenho, o que eu posso oferecer e quais são os cargos que eu posso estar executando, né? Eu vou fazer um bom currículo, vou aprender a ser visível no mercado de trabalho italiano, etc. Então, isso é uma questão de estratégia, isso é uma questão de, como eu posso dizer, informação. Vou contar um exemplo. Eu lembro de uma estudante minha, caso verídico, em Turino, engenheira. Ela começou a trabalhar e ela estava grávida. Eles assumiram ela, não sabia que ela estava grávida. Ela começou a trabalhar. Ela trabalhou um mês e ela falou, vou ter que avisar, né? Tem os três meses de prova, então, se a pessoa, né, poderia não confirmar o trabalho dela. Depois de um mês que ela trabalhou, que estava trabalhando, ela chegou, conversou com o chefe e falou assim, ela falou, olha, o meu... Eu estou grávida. O meu nada, eu estou grávida. E ele falou, ok, eu vi o teu trabalho por um mês e a gente quer que você continue trabalhando com a gente. Então, a gente vai criar um plano para que você consiga, isso muito, a prima da pandemia, né? Um plano para que você consiga trabalhar no smart work, etc. Então, criou um plano para ela e confirmaram que ela continuou trabalhando. Então, a gente não pode dizer que todas as empresas são pró-homens ou todo mundo tem, todas as mulheres sofrem discriminação. não, porque as empresas estão preocupadas com competência, elas querem contratar pessoas competentes. Então, eu acho que a coisa mais importante é ser consciente que a discriminação existe, né? Tem diferença, tem etc. Mas, a gente precisa vender o nosso peixe, a gente precisa comunicar bem e a gente precisa, como é que eu posso dizer, ter uma estratégia e ser informada. Eu vi que alguém escreveu ali, Marcela, mas a crise econômica é uma desculpa? É uma desculpa? Sim, eu até anotei aqui para a gente não esquecer. Claro que a crise econômica não é uma desculpa, mas quando a gente está de guerra, quando a gente está numa guerra, a gente não vai descalço. Quando a gente está numa guerra, a gente tem que estar mais preparado ainda. Isso, essa mulher é forte. Bate, né? Quanto mais as pessoas, quanto mais eu sofro discriminação, mais forte eu tenho que estar mais preparada, eu tenho que estar. Então, nesse sentido, a gente não vai entrar no vitimismo. Tem que dizer, ok, tem algum setor que está indo bem, como é que eu posso comunicar melhor, como é que eu posso ser visível no mercado de trabalho italiano, como é que eu posso demonstrar de ser uma pessoa mais atraente para os selecionadores. Então, a gente vai focar naquilo que vai dar resultado e vai parar de se lamentar, né? Que isso daí é, vamos dizer assim, que é a lamentela cotidiana dos italianos. O coronavírus, quantas pessoas a gente não conheceu aqui e quantos negócios não surgiram através das redes sociais, através do Instagram, né? Quantas pessoas não entraram em contato comigo porque elas me conheceram aqui e antes do Instagram, antes do coronavírus, eu não usava o Instagram. Então, nas crises, a gente tem que ter, né? Tem que tentar se sair porque senão a gente fica morrendo na praia, né, Marcela? Exatamente. A gente tem que entrar na modalidade problem solving. Aquilo que eu sempre falo, enquanto eu ficar pensando será que eu consigo emprego? Será que tem emprego para mim? Será que eu vou mudar uma oportunidade? A gente não vai sair da cama. Mas enquanto eu mudar a minha mentalidade, a minha mindset e começar a pensar como eu faço para conseguir trabalho, o que é que eu tenho que fazer as perguntas? Assim, essa pergunta muda muito. Então, todo dia de manhã eu acordo da manhã, eu acordo de manhã e digo, como eu faço fazer isso? Como é que eu posso fazer os meus sonhos acontecerem, né? Como é que eu posso tornar isso realidade? Então, a gente ativa a solução. e não... Assim, tem problema no mundo? É fácil? Não tem nada fácil, gente. Não, gente. A vida é difícil demais. Morar na história é fácil, mas é simples. Tipo, comer bem e fazer atividade física já é o desafio do momento, né? já é o top. Tipo, comer horas suficientes, o que é que é isso? Então, nada é fácil da vida, mas a gente precisa ativar essa modalidade promissora. Como eu faço para fazer isso acontecer? Tem muitas mulheres aqui nessa live que eu conheço que eu sei o quanto elas são, meu Deus, batalhadoras. Muito, muito mesmo. Mas, assim, essa é uma pergunta muito interessante que eu recebi e eu gostei muito dessa pergunta aqui. Diz assim, áreas promissoras no mercado de trabalho italiano para as mulheres estrangeiras fugindo do clichê reinventar-se. Então, tem esse clichê? Tipo, ah, eu vou para a Itália, eu vou me reinventar ou tem uma área promissora que eu vou chegar e vou, né? Quais são as áreas promissoras para as mulheres no mercado italiano? Essa pergunta é muito, vamos lá. Difícil. Não, mas não é difícil, é porque as pessoas geralmente estão habituadas a olhar o externo. O que é que é a Itália? Quais são as vagas para, tipo, brasileiros na Itália? Quais são as vagas para mulheres brasileiras na Itália? Espera. O que é que você sabe fazer? Porque hoje na Itália, não sei se você sabe, mas está indo muito vagas na área da saúde, tipo médico, enfermeiro, etc. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer em curso? Obrigada por isso. A doação de medicina para trabalhar porque agora está indo? Não. eu sempre digo que você tem que olhar para você, então, a resposta não está fora, mas está dentro, inclusive no mercado. Então, porque se uma área pode até ser promissora, pode ser uma área que eu estou crescendo, mas se eu não tenho competência, eu não vou ser uma boa profissional. Então, eu nem conseguir atuar, né? Não vou nem conseguir atuar, porque mesmo dentro das áreas promissoras, por mais que eu queira, tipo, vamos lá, responder na pergunta. Primeiro que não existe áreas promissoras para mulheres, existem áreas promissoras ou áreas que estão crescendo na Itália para todo mundo. Então, todo mundo, homens e mulheres. Então, assim, vamos lá. Engenharia, informática, digital marketing, tudo aquilo que tem a ver com e-commerce. Vamos pensar, tudo aquilo que tem a ver com a área da saúde, cuidado de idosos. A gente tem que considerar a população italiana e depois, dependendo... Então, assim, se a gente está falando também de áreas, essas são as áreas que mais estão crescendo, né? Se a gente for considerar também, tipo, secretária, tem todas as áreas que tem sempre, né? Toda empresa precisa. Então, mais do que olhar para fora, olhe para dentro. O que você tem para oferecer para o mercado de trabalho italiano? Eu não vou contratar a verdade de alguém, eu vou contratar você porque você é competente. Exato. A Roberta está dizendo, você tem que se identificar com o que você pretende fazer. E eu queria ligar isso a uma pergunta que eu recebi de uma pessoa muito querida que ela disse para mim assim, Aureliene, eu quero saber, né? O que você acha desse trabalho de badante se tem preconceito, se é muito difícil, né? Ela me perguntou. Badante, para quem não sabe, italiano, é cuidadora de idosos, né? Você vem e cuida de pessoas idosas, né? Como a Marcela disse, não é que essa seja uma área promissora, mas é uma área que tem muito trabalho, né, Marcela? O que você acha desse setor, né, de cuidar de pessoas idosas como badante e o que você acha, né, digamos assim, sobre esse tipo de trabalho? Quem cuida de idosos, por exemplo, médicos, especialistas em idosos, tipo fisioterapeuta, educação física, então assim, todo mundo, todo o cuidado que o idoso precisa, psicólogos, então toda essa parte de especialização. Aquilo que eu estou querendo dizer é que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o profissional badante que vai, é... Ok. É a pessoa que vai dormir com a pessoa, que vai passar um dia com a pessoa, né? Vai literalmente acompanhar o idoso, mas aquilo que eu estou dizendo é que existem outros profissionais, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos os outros profissionais que vão cuidar do idoso, né, de uma outra forma. Então eu estou querendo dizer que todas as profissões relacionadas a cuidados de idosos é importante. Então é uma área que eles precisam, que a gente tem muitos idosos aqui na Itália. Eu só não entendi aquilo que você... A pergunta... Não, a pergunta era se existe, se existe preconceito e se existe problema com o contrato de badante. Essa é a pergunta que a pessoa me fez, mas eu vi que ela está fazendo aqui também. Ah, preconceito. Sim, preconceito. No sentido de... Como é um trabalho? É um trabalho pesado, é claro, acredito que sim, mas como é o contrato? É um contrato, geralmente, o que eu sei, eu não sei de causa, né? Porque eu nunca trabalhei como badante, mas são contratos sérios. Eu conheço amigas que contrataram badante para as sogras e elas fizeram um contrato, um contrato sério, junto com uma agência de trabalho? Não é assim, Marcela? Eu só não entendi a parte do preconceito, porque talvez eu não tenha preconceito e aqui os italianos também não têm preconceito. Os italianos não têm preconceito? Não. Então, todas as áreas que a gente chama operativas, ou como a gente chama no Brasil, subemprego, aqui na Itália é normal. Então, assim, nem existe o termo, inclusive, eu estava falando com a professora italiana, ela falou, mas o que é subemprego? Ela ficou viajando na manésica para explicar para ele o que significa porque não existe o subemprego, né? Não existe. Então, assim, trabalhar como babysitter, cuidador de idosos, Badante, trabalhar com, como é que eu posso dizer? Ah, entendi a pergunta dela, sim. Não existe, tipo, isso são, aquilo que a gente chama subemprego, mas aqui na Itália é emprego normal. Então, emprego normal que tem salário, emprego normal que tem contrato, emprego, então os italianos eles não veem isso como a gente vê no Brasil, né? Vá para a Europa e vai trabalhar como babysitter, isso não existe. Tipo, para eles é um trabalho normal, inclusive eles trabalham, né? Como, geralmente é muito normal eles trabalharem tipo, como garçom, como garçonete, né? Enfim, tem italianos que não vão para a universidade e vão trabalhar como a gente chama operário. Então, para ele é trabalho normal. Então, se você... Exato, é uma escolha. Se você tem paciência, tem conhecimento para trabalhar nessa área você trabalha. Se você não tem competência, não tem paciência, etc, para trabalhar nessa área você não trabalha. Então, por isso que eu falo que a coisa é mais interna que externa. Aqui, não, é porque a Luísa estava me dizendo que ela sempre vê anúncios 24 horas por 24 para esse trabalho de badante e se os tipos de contrato como são. Mas o 24 horas por 24 horas é porque muitas das famílias que pegam uma pessoa para trabalhar como badante ela precisa que essa pessoa more na casa. Então, ela passa a semana inteira. E o que acontece? Ela teria uma folga por semana ou duas, eu não sei, depende do contrato. Mas os contratos são sérios, sim, porque geralmente são ligados a uma agência você não vai trabalhar em Nero porque inclusive se a família for pega, isso é um crime para o Estado italiano. Então, são contratos sérios e a carga horária do contrato é estabelecido com o empregador e o empregado e o funcionário. Então, sim. E aí depois disseram aqui se o curso técnico de enfermagem no Brasil poderia trabalhar nessa área de cuidador, de... Então, assim, aí é um outro mundo. O cuidador de idosos aqui na Itália com o termo badante ele não precisa ter uma graduação. seria interessante falar um pouco como é a vida da imigrante brasileira na Itália ou das, né, em geral. Existe diferença de ser brasileira na Itália? Sim, tem uma diferença, vamos dizer assim, que os italianos, eu acho que inclusive os brasileiros, a gente separa os estrangeiros em classes, né, e por algum motivo que a gente fica bem feliz por isso, os brasileiros, eles são vistos com muita simpatia com relação aos italianos. Então, eles sempre estão, tipo assim, eles têm uma ideia de brasileiro como, de uma forma muito positiva. Então, toda vez que eu digo que eu sou brasileira é uma felicidade. Ai, que legal! Eles só pensam no Rio de Janeiro, no calor. Então, assim, eles, como é que eu posso dizer? Faltando as palavras em português. Então, eles gostam muito. Então, ser brasileira na Itália é muito positivo. Que a gente, é que muitas vezes, vamos dizer assim, para os italianos um pouco mais ignorantes. Ignorantes, eu estou querendo dizer, são italianos que, talvez, não tenham uma educação. Ignorantes no sentido, realmente, ignorantes. De ignorar o conhecimento. Então, muitas vezes, eles podem associar Brasil com samba e futebol. Mas esses daí são geralmente os italianos que não têm muita ideia do que, como é o Brasil. Mas daí, por exemplo, vou contar um caso clássico que foi o que aconteceu com uma amiga estudante. Ela estava trabalhando como gassonete. Um italiano se aproximou dela e falou assim, ah, você é brasileira. Feliz da vida, né? Aí, falou assim, eu sou. Ela falou, ah, então dança o samba para mim. Aí, ela pegou e respondeu para ele, ah, você é italiano, né? Ela falou assim, sim. Ah, então dança a tarantela. Então, muitas vezes, quando você vê alguém que está viajando a malnésia, você coloca ele com muita delicadeza, brincadeira, sorriso no rosto, como a gente sabe, no lugar dele. Porque às vezes tem realmente, vamos dizer assim, comentários que não são apropriados. Mas a gente usa toda a nossa simpatia para deixar as pessoas no lugar dela. Então, não vejo problema ser brasileira na Itália, não. Então, assim, é mais uma coisa positiva que uma coisa negativa. Isso, obviamente, depende de quem você é. Tipo, eu nunca fui discriminada por ser brasileira. nunca. Mas, é claro que acontece dependendo de onde você vai morar, da região que você vai morar, da tua situação. Mas é sempre importante você aprender a se valorizar e colocar as pessoas no lugar dela. Muitas vezes, inclusive, denunciando. Como eu já fiz, eu já denunciei. Isso foi uma ocasião em Gênova. Uma moradora que vivia, uma vizinha de casa da onde eu estava fazendo o meu curso, ela tratou mal dos meus estudantes e ela se arrependeu de ter feito aquele comentário porque eu e a turma a gente demiciou nela, depois a gente foi para o jornal, então assim... Jesus, que ótimo. Mas é muito importante essa questão de saber se impor porque... Coloca as pessoas no lugar dela. Existe algum lugar na Itália que seria mais interessante para as brasileiras, que a gente está falando de brasileiras, mas serve para brasileiros também? Na Itália, para procurar emprego, tipo, a Toscana, a Lombardia, a Lácio, eu não sei. Ou não? Ou é sempre ligada aquela coisa que você falou, tendo competência, você arranja trabalho até, sei lá, em qualquer lugar da Itália? É claro. É claro que a gente, mais do que a Toscana, mais do que para brasileiros, a gente tem que... que as regiões da Itália, elas oferecem oportunidades de trabalho de formas diferentes. Vai depender de onde... Então, assim, não existe trabalho para brasileiros e não existem trabalhos para brasileiras, né? Então, existem trabalhos e existem regiões da Itália que vai estar oferecendo situações diferentes. Então, tudo vai depender daquilo que a pessoa vai poder fazer, daquilo que a pessoa vai trabalhar. Então, é difícil categorizar a Itália ou categorizar... E dividir, né? Porque elas é em Toscana. Ótimo, perfeito. É exatamente isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Agradeço tudo. Agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês e a gente se vê por aqui. Marcela, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito honrada. Obrigada.